Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, por estar acompanhando os conteúdos de Dragons Dogma aqui no canal e é um prazer fazê-los pra você, tá? Galera, é o seguinte, ontem eu tava conversando aqui na live com os inscritos do canal, tava conversando também com o pessoal do Discord e eu perguntei, né, galera, vocês acham que é legal, vocês querem ver, né, o caminho pra onde... É, o caminho que leva, né, até a esfinge, né, a gente sabe, não é segredo, não é spoiler, não é nada, a gente sabe desde trailers oficiais a demonstrações, né, da própria esfinge pelo Itsuno que existe, né, esse ser mitológico dentro do game que faz charadas e tal, só que sim, ele tá muito escondido, tá? Tá muito escondido. Então, assim, o legal, o cerne, o core desse game é a exploração, tá, pessoal? Então, o legal é, por conta, você explorar, fuçar, andar, né, pra ter aquele sentimento de, ah, encontrei, tá ligado? E pá. Só que, pra quem não quer fazer isso, ou cansou de procurar, ou quer ir direto pro caminho, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Então, pra não estragar a sua experiência, se você não quer descobrir o lugar, quer achar por conta, meu, sai desse vídeo, tá bom? Deixa o seu like, eu agradeço demais, tem muita coisa no canal pra você assistir, mas se você não se importa, ou se você realmente não quer procurar, você quer ir direto pra lá, até porque é possível chegar lá um pouco cedo aí no game, então, esse vídeo é pra você, tá bom? Então, é, olha aí, essa imagem aqui eu fiz de algumas vezes que eu já fui lá, né, e o bicho é bonito mesmo, cara, é bonito, e ao mesmo tempo, né, é sinistro, velho, olha essa cara aqui, misericórdia, o olhão dela, né, dele, sei lá, fica te seguindo por onde quer que você vá e tal, é mó legal. Bom, deixa eu entrar lá no game. Galera, dicas iniciais pra quem quer ir lá, tá? Primeira coisa, eu vou mostrar o caminho a partir de Vermouth, né, que é o lugar ali, o... que todo mundo chega, né, na cidade ali, de início, eu acho que fica legal mostrar pra vocês a partir dali já, é uma pernada, tá bom? É, as primeiras vezes que eu fui lá, eu tava no nível 15, 16, agora eu tô no nível 24 e tal, então, tipo assim, dá pra ir no começo, tá? A única coisa é que você vai encontrar alguns inimigos, se você não lutar com nenhum deles, dá pra você ir de boa, até em nível baixo, beleza? O que eu aconselho você fazer, se possível, né, é ter aqui nos seus itens, tudo isso você compra aqui na cidade mesmo, com aquele cara que vende poções, beleza? É legal você comprar, ó, poção de cura, poção de toxidade e a pedra, barca, né, pra você voltar rápido, caso você queira, porque é bem longe, né, então vale a pena essa dica aí. Então vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui, eu tô, eu acho que bem pesado com o meu personagem, eu vou dividir aqui algumas cargas, Nossa, eu tô com isso aqui à toa, mano, nem sei porque eu tô com isso aqui, peraí, eu vou ali vender isso aqui e vou fazer um corte, rapidinho. Beleza, já vendi ali, já fiquei mais leve, então, galera, seguinte, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, ó, a gente tá aqui no centro do negócio, onde tem a fonte, beleza? Nós vamos pegar a carroça que tá aqui atrás, ó, pra fazer a nossa viagem. Cara, é só você seguir esse caminho que eu tô fazendo, não tem erro, tá bom? Você vai aparecer lá na danada da esfinge. Aqui eu vou fazer a viagem até o posto do retiro. Se nós formos atacados no meio do caminho, pra adiantar o vídeo, eu vou fazer um corte, tá bom? Então vamos lá. Eu vou sentar aqui, cochilar, e já vou cortar. Ainda bem que eu cortei, porque eu acabei de ser atacado no meio do caminho, então, quero deixar o vídeo mais dinâmico possível, então vamos embora. É bom fazer esses cortes aí. Beleza, chegamos em Porto Retiro. Eu só vim pra cá, galera, porque aqui é o caminho mais interessante a se fazer, beleza? Ó, agora a gente tá aqui em Porto Retiro, tá? E daqui é só seguir o caminho que eu vou fazer, beleza? Vambora, ó, Porto Retiro tá lá atrás. Vambora. Não, não quero saber, tchau. Ó, chegando aqui, pessoal, ao invés de seguir a estrada, vocês entram pra esquerda, e vai descer esse caminho. Vai ter alguns inimigos ali embaixo. Meu, ignora. E só agora eu vi que o jogo tá sem som, desculpa. Eu tinha encerrado o som aqui, foi mal. Me desculpem. Ó, então vambora. Vamos. Se você quiser colocar o vídeo em 2x, tal, pra ir mais rápido, fique à vontade, tá? Eu vou fazendo alguns comentários no meio do caminho. E é isso. Vambora. Ó, aqui vai ter um acampamento. Se precisar, você faz. Ali tem uma fenda, se quiser você ativa. Mas você vai vir pra direita. Acho que muitos de vocês já conhecem esse caminho aqui, certo? Olha lá embaixo lá, um dragãozão lutando contra um ciclope. Ignora. As primeiras vezes que eu vim pra cá, eu vim por outro caminho. Eu vim do lado contrário. Só que é mais longe, tá ligado? Vale a pena fazer esse caminho aqui mesmo. Vem aqui pra esquerda, pra que você seja completamente ignorado por eles. Os únicos bichos que vão dar um pouquinho de trabalho, vão encher o saco, é as arpias aqui logo acima e depois uns fantasminha. Ó, quando eu vim pra cá as primeiras vezes, ó, eu fui vir por lá, ó. Mas você não precisa. Quem já passou por aqui, tá ligado? Aqui tem um castelo em ruínas. E dentro dele tem alguns esqueletos, tal. Mas nem precisa se preocupar com lutar com eles, tá? A gente vai passar reto. Ó, aqui o esqueleto ignora, vem pra esquerda. Ignora. Sobe. Ó, ignora todo mundo. Ignora. Ó, ali pra frente vai ter um ciclope, tá vendo? Tudo que você puder ignorar, é melhor. Tá bom? Ó, ignora tudo. Vai ter uns goblins aqui. Passa correndo. Ó. Passa correndo. Pula. Ó, sua galera vai tá lá atrás. Sobe. Ó, as arpias que eu comentei. Ó. Apenas as fãs antes de ter muito tempo. Pegue rápido. Eu não vou deixar você cair. Defendem você. Ó, eu fiquei já envenenado. Entende por que eu falei que é legal pegar esses itens? Ó, porque eu já fiquei envenenado. Mas pode ignorar, galera. Se conseguir passar reto, vai embora. Sobe. O chavinho. É um bicho chatão, mano. Vem pra esquerda. Pula pra cá. Pula pra direita. E tá vendo? Eu tô com um peão lá que ficou lá atrás, caiu e esquece. Então, assim, se você quiser deixar os seus peões lá na cidade e tal, pedir pra eles esperar lá, enfim, fica à vontade, tá, mano? Mas, ah, eu ignoro. Eu tô trazendo todo mundo mesmo depois, porque a coisa eu ressuscito, pego outros, dane-se. Mas, enfim, ó, tá vendo? Fui envenenado de novo pela arpia. Vambora. Curado. Ó, 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 ó aqui, ó. É um bicho muito chato por conta desse lance de veneno. Então, por isso que é bom trazer a cura, tá? Beleza. Vem pra cá. Aqui, ó, se você subir aqui, vai ter outro ciclope dormindo ali, ó. Deixa pra lá. Gente, vem pra direita. Nessa caverna, galera, sigam exatamente o caminho que eu tô fazendo, beleza? Vai ter uma galera ali na frente, ó. Passa reto por eles. Ignora. Sem problema. Deixa eles bater. Vambora. Morceguinho. Se quiser bater nos morceguinhos. Dá até dó dos morceguinhos. Bom, chegando aqui nesse poço, você vira à direita e quebra isso aqui, ó. Vambora. Aqui vai aparecer alguns fantasmas, ó, ó. Ignora, vai embora. Vambora. Aqui, nesse pilar, vira à direita. O som do jogo tá muito alto, né, galera? Desculpa. Ó, naquele pilar ali atrás, você vira à direita. Vou até voltar aqui pra você ver, ó. Ó. Tá vendo aqui? Não passe reto. Nesse pilar, à direita. Vambora. Tamo chegando. Ó. Aqui a gente vai sair num lugar onde tem uns golems detonados, mas um deles tá vivo, tá? Ó. Ignora. Sai fora. Não fique aqui admirando a estátua da... Essa imagem da esfinge. Vem pra direita. Vai embora. Se você quiser, depois enfrente o golems, não tem problema. Mas aqui eu não vou pra deixar o vídeo mais dinâmico, beleza? Tamo chegando já. Já tamo na parte final. Vocês viram? Os maiores problemas é aquelas arpias e os fantasminhas ali, mano. Mas não é um problema. Dá pra passar e vocês viram. Caras, e chegamos. Templo da montanha. Olha aí. Você vai subir aqui à direita. Vai ter umas escadarias. Uns três lances de escada. Quatro. Aquilo ali tá fechado, mas depois que você fizer o primeiro enigma dela, vai abrir. E tá aí, mano. Olha lá. A cabulosa. Mano, é lindo demais, velho. Many have tried. And, as you can plainly see, all have failed. I would abandon any such fool ideas if I were you. After all, that which is won by brute force is apt to be lost to the same. Perhaps I might interest you in a game of wits instead. I said before you a simple task. Solve my riddles to satisfaction. Bonito demais, mano. Seja que as suas respostas me please, eu vou bestow upon you the contents of your chests. Se so, take your place and we shall begin. Nossa. O bagulho é lindo demais. Então, aqui, ó. Mano, ó o olhar. Ó o olhar do bagulho. Olha o olhar do bagulho me seguindo. Ah, você é louco, mano. Sinistro pra caramba. Bom, esse bicho vai fazer algumas charadas. Você vai ter que resolver todas. E a cada uma que você resolve, você abre esses baús que estão aqui atrás, tá? Pra dar início nas charadas, é só você subir aqui no palco. Falar com ele. E aí você tem aqui todos os enigmas pra fazer, tá? É desse jeito que você chega até a esfinge. Como eu falei, dá pra chegar até mesmo logo com poucas horas de game, tá? O que podemos dizer que é o início do jogo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Os enigmas eu não vou fazer com vocês aqui. Eu quero fazer com vocês em live, tá? Quem sabe na próxima live a gente faz, né? Não sei. Vamos ver. Mas aí é com vocês, tá? Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Lembrando sempre, né? E que eu agradeço demais vocês que estão lá no nosso grupo de Discord. Que estão pedindo os vídeos. Que estão dando as sugestões de vídeos também. Se você tem sugestão de vídeo, comenta aqui. Se você não participa do Discord, o primeiro link do comentário fixado vai lá. Vai ser um prazer te receber. Vai responder as perguntas da esfinge? Será que você vai brigar com ela? Será que você vai abrir os prêmios? Boa sorte. E aí E aí Amém.